Hoje, 8 de abril de 2017, estamos aqui num lugar chamado Boa Vista e que a vista não está tão boa devido às chuvas, mas que vão melhorar Eu quero deixar nos meus registros e nos seus e no município de Itacoaritica do Norte em geral, que esse vídeo nós vamos fazer em geral para Itacoaritica do Norte Eu quero mostrar para vocês o maior vídeo da história que nós já fizemos até hoje Espero que você... espero não, você vai se surpreender com o maior vídeo da história Olha, tem gente que diz que é um ponto histórico de Itacoaritica Eu não relevo como um ponto histórico Quero mostrar coisas bonitas Eu vou dizer a você Era para ser considerado um ponto mundial da história E mais, eu nunca vi nada igual O que eu vou mostrar para vocês, eu nunca vi nada igual Veja que coisa linda aqui Veja, veja que coisa linda isso daqui Olha, que maravilha da natureza Olha, o que eu vou mostrar está aqui É surpreendente É uma coisa fora do comum Você já ouviu falar uma coisa fora do comum Eu não sabia que Itacoaritica existia Está aqui logo nas minhas costas E... E eu vou mostrar para você daqui a pouco Você vai se surpreender Eu quero mostrar para vocês Só tem casca, né? Nem parece que tem algo surpreendente aqui, né? Nem parece Olha só a vegetação Nem parece Nem parece, olha só Agora eu quero... eu vou virar E vou mostrar para você uma coisa Olha o que eu tenho na minha frente Olha o que vai surgir aí na minha frente Você já viu uma coisa dessa antes Olha só Olha o que é que eu tenho aqui na minha frente, ó Olha, eu... Olha o que é que me aparece aqui na minha lenta Você já viu e nunca imaginou Que é Itacoaritica do Norte No sertão desse Aqui, ó Mandacaru Brabo Existia uma coisa dessa? Olha Primeira vez na história Que alguém Mostra para você Isso daqui, ó Primeira vez Na história Essa É a chamada Pedra da figura Aqui em Itacoaritica do Norte Não sei porque a cultura De Itacoaritica do Norte Não mostra isso Olha, quem encaixou aquilo ali, hein? Quem foi que colocou aquilo ali? Alguém... eu fico sem entender É inacreditável Eu fico... não dá Mas... Sem explicação Vamos mais Vamos entrar no meio Ó Disso tudo, ó É um monstro de pedra Vamos entrar no... No meio dela Ó O meio, vamos Não tem... Ó É o meio E nós estamos no meio Desse monstro Que nós podemos considerar Mais fantástica ainda É o que vem por a frente Olha, aqui tem a outra abertura E ela continua É aí, meu irmão É uma coisa de vir aqui, ó É Vamos Nós estamos seguindo aqui Os conselhos, olha Elas estão separadas, ó Tudo Separada Eu estou no meio Aqui, ó Eu não vou mais além Porque eu não quero Mas olha Que misto, ó Se eu botar mais Pega o sol lá Olha lá o fim Eu estou justamente Aqui dá uma foto pra você, olha Tá aqui, ó Ficava bem pequenininho E no meio E eu mostrando pra você, ó Esse infinito Que você está vendo Traga aqui pro cadê Uma foto de lá Ô Juari Ah Juari O que ele está louco Aí, olha Será que dá uma foto Só um pequenininho Diante do negócio Desse tamanho Surpreendentemente Literalmente No meio Desses Que você está vendo Tudo isso Tudo isso É Ela A famosa Pedra da figura Que nós queremos Deixar detalhadamente Pra você Porque Olha só Essa pedra encaixou Aqui por acaso Gente Vê Aqui Vê Vê que coisa Fantástica É inacreditável Que eu estou mostrando Pra vocês Ó Que é separado Não é Que seja junta E quanto mais eu ando Mais tem Eu vou mais pra aqui Depois nós vamos voltar Para o salão Eu quero só Vai ser de longe Viu Que eu vou te mostrar Deixa eu pegar aqui Vê aquela pedra ali Quem botou aquela pedra Solta assim São perguntas Sem resposta No meio Tem mais Eu vou pegar ali Vê que coisa incrível Ali Olha só Mas isso não é O que eu quero mostrar Pra você Nós ainda temos Muito Muito Que mostrar Aqui é só o começo Vamos voltar Pra aqueles Mundos A segura A segura Que tem escrito Aí Quarenta e seis É Alguém fez Algumas Algumas Coisas Entendeu A eleição numerada A eleição numerada Alguém colocou Num daqui Quarenta e seis Não sei Qual o significado Alguém Entendeu Não Não dá pra entender Mas veja só Que coisa Tá na tua frente Aí Dá pra levar Em um gosto Se conseguir Leve Esse é meu Nordeste Puro Aqui é Nordeste Que a gente Se engancha A gente Cai Mas tem Cada uma Tem cada uma Coisa E aqui Uma da caroa Viu E a barriguda Meu Simbola A barriguda Lá Que é Que é É mesmo Essa planta Aqui Pra ferimento Cozimento Se tiver doente Toma ela Quando leva Uma queda De um animal Qualquer coisa Olha só Que coisa Isso Que é É mesmo Se tiver Uma faca Aqui Quiser Tem uma Que você Erra Pra você Aí Aqui Aqui Ela Aqui Olha A gente Vai subindo Enquanto der O menino Estão me convidando Pra ir Pra lá É porque É tão Incrível Tem algo ali que o pessoal Nós vamos tirar Eu vou tirar uma foto Ali Viu Aqui É complicado Vamos ter um pouquinho De paciência Vamos tirar uma foto Aqui Vai Aqui Incira aí A Mauri Que a Mauri Tira A Mauri Essa é a pedra Olha Só tira a próxima Só tira a próxima Quando Ela se mexer Se ela tiver parada Não tira Quando você aperta Ela vai ficar parada Aí você deixa ela se mexer Olha só Olha Tire mais Tire mais Porque se uma não presta Outra presta Você Tá vendo aí Comigo Como eu te falei Dizem Que é um marco De turista De Taquaritinga Eu digo que Isso deveria ser um patrimônio Mundial E não ficar restrito Só A Taquaritinga Nem ao Brasil Porque É muito Muito bonito O que você Viu Vá 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 Pode Faça o que você quiser Nós vamos Mostrando aos poucos Que é complicada Andar aqui Além da beleza Além De tudo É nordeste Gente É Não é fácil Pegar uma pedra Dessa Não É Fácil Vim até aqui Daqui não é baixa Todo Todo vale Tudo Você Vê Tudo isso daqui Como eu te falei Olha como é essa pedra Dentro de um faixeiro Viu Existe essa pedra Aqui existe esse vale E Eu juro a vocês Maldir Eu não vi nada igual Admiro Demais Por isso Que eu Não paro de olhar Porque eu nunca vi Eu nunca Eu não sabia que existia isso Tão perto que eu passava Eu não sabia O que existia No meu município Apesar de em alguns livros Serem citados Veja Ali Apesar dessa pedra Ser citada Ela Ser Porque Eu estou com Com o menino Eu vou Aí eu estou lá embaixo Olha a altura dele lá A altura que é Que eu estou E a altura que ele está Então você veja Eu não estou na altura da pedra Que nós viemos fazer hoje aqui E se você ver Você vai analisar Que Tão perto Que eu passava daqui E nunca percebi Tão riqueza Patrimonial Nós tínhamos Porque é uma coisa Inacreditável Eu Tenho certeza De uma coisa Eu Sendo parte Da cultura Desse município Eu preservaria isso Eu queria que o mundo Visse isso Eu queria Que o mundo Visse isso aqui Eu faria questão De mostrar isso Para o mundo Eu faria questão De mostrar isso Para toda parte Desse mundo Porque É uma das coisas Mais lindas Que eu já vi Mas não é por aqui Nós temos mais Difícil É você encarar Uma descida Como essa Vale a pena Todo sacrifício Ninguém quer vir Enfrentar Isso Porque Como é bonito Quem encaixou A tira ali Sua Encaixar Encaixar Como é bonito Porque As horas se passam O cansaço bate Você tem que Enfrentar um pé De outro Quem quer Enfrentar um pé De outro De outro Comigo Não Outro Não 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 querem Não Isso Não Isso Eu não quero Não Só É Água É Sombra E água Fresca Vem Junto Vai cá Porque Nós já estamos Cansados Terceiro vídeo De hoje Mas Vem uma beleza Dessa Não tem cansaço Não há cansaço E eu estou gostando Dos meus parceiros Que estão trabalhando Comigo hoje Quero agradecer a eles Porque também Eles não tem tempo Para parar Eles não querem parar Olha Que coisa bem feita Aqui Foi um tipo de preparação E olha O que eu quero mostrar a vocês Vamos tentar São alguns números São alguns números Que tem na pedra Tem alguns números Na pedra Aqui Alguns escritos Aqui Ficou Ficou alguns escritos Que até hoje Ninguém registrou Nem ninguém soube Nós Nós Vemos E Ó E queremos mostrar Para vocês E cada vez mais Nos surpreende Porque É uma Atração Atrás da outra É um Momento Atrás do outro Ó lá Ó O mandacarô O faixeiro São diferentes É engraçado Veja O mandacarô É esse daqui Ele tem Desse tanto espinho O Lageiro O faixeiro Veja O espinho dele É bem mais pequeno É pequeno E por que essa pedra é numerada Entendeu É E alguém Colocou ali Não encontrou Quarenta e quatro Quarenta e cinco Enumeraram Algumas pedras E aquela lá Tipo cruzeiro O dono Fez como Um tipo Um cruzeiro E fez muito bem Cada um tem sua fé E Cada um tem sua maneira E Eu apenas Só vim aqui Para registrar Porque É Fantástico Fantástico Isso Olha o corte Dessa pedra Olha aqui Segurinha Olha É uma coisinha Inacreditável A segurinha O Amaury Aqui Que está trabalhando Comigo Hoje Ele está fazendo Comigo Ele está mostrando Aqui Que a pedra Está cheia De figurinha Olha São essas Figurinhas Aqui Olha Aqui o Amaury Está mostrando Olha Ele está me Chamando Para mostrar E ali Está a principal Aqui Tem essa É tudo Registrado E catalogado E por ninguém Por ninguém Pela natureza Vai ver Um negócio Que ainda Predomina Aqui A floresta Não está morta Registrar Aqui Olha As espécies Do Mocó Que vem Nessa Região Tem Mocó Por aqui Ainda Porque O Mocó Acabou As pessoas Esse é Tudo Ele Olha Para você Ver O Mocó Gente É um Tipo De animal Que desapareceu Aqui Do Nordeste Mas você Está vendo Que a pedra Ainda tem Como dizem O Meu companheiro Que ele é daqui Ele é dessa Região Ele viu As espécies Do Mocó E não são poucas Não E o Mocó É dentro Dessa roca Aqui Ele vive Aqui E tem Muitas É muitas É muitas Quer dizer Não só tem Um ou dois Aqui não Você Não vai Acreditar Tem muitas E aqui Você vê Que são pedras Deixa eu te mostrar E ao mesmo tempo Aprender Com essa linda V São separadas São separadas Não tem Outra razão E outra medida Foi fotografado Ih Ó Foi Uma exploração Os homens conseguiram encontrar um mineiro aqui Ele vendeu Ganhou uma grana extra Quando ele vendeu esse mineiro aqui Foi Quer dizer Quer dizer vizinho Ali já é a ação do homem Olha só esse pé Que pé de pronta é esse Amor Esse pé de pronta é esse Angico Angico? Lá da cidade de Angico Alô pessoal da cidade de Angico Cidade que Lampião atacou muito Né? Sim Lampião se não foi morto em Angico Mas Lampião Tinha uma Olha aqui Olha aqui A 52 Nós vamos lá Eu acho que foi o pessoal que marcou Porque aqui encontraram minério Você vê O menino de guerra Mas vamos mandar o menino acessar lá Olha aqui Quando explorou isso aqui Olha aqui As peças do Mocói E ainda tem por aí Olha aqui Isso daqui Eu não Foi O pessoal que encontrou minério No meio dessa pedra Ah E O dono Autorizou Que eles Explorassem O minério E o pessoal veio pra cá E a pedra tem um time diferente Né? Olha Olha Mas o povo quando eu conto lá No meu serviço Os povo dizem que eu sou um besta Olha aqui Olha aí A dão que foi colocada As explosivas Filma assim Olha A dão que cortava Os blocos de pedra Olha lá Todos os blocos Estão aqui cortados Isso daqui Não é mentira Mas só Ele autorizou essa Agora você veja Isso são Pedras que fazem Paralepípedos É uma pedra diferente Né? Agora você vê Olha É o tino dela diferente Olha quando eu bater Deixa eu ficar dessa Ver se ela faz Eu vou bater E você vai ver Olha Olha Veja só Olha O tino dela é diferente Ela tem algo diferente Ela tem um tino diferente Do Das pedras que nós conhecemos As férias do Mocô Entendeu? Que é a ilícita de terrenagem E tem E aqui ele mandou explorar E tiraram o minério Mas não deixou A linha intocada Foi isso que a gente veio fazer Olha As férias do Vamos fazer O As férias do Mocô Tá bom Aí olha Que maria Aí sai perfeito demais Outra Junta mais Junta mais Aê Explorador da céu Valeu Eu vou dar uma voltinha aqui Aí eu vou pra lá É O Amaldito tá tirando aí Registrando também E é sempre bom Olha que coisa linda Vamos subir Vamos pra aqui Eu gosto de brincar Vamos subir Se não dá Não dá pra gente subir Nós vamos pra parte final Devido ao Ao tempo E essa Era a nossa finalidade Mostrar Gente Alguém Disse Quem botou aquela pedra ali Como foi que aquela pedra Foi pra ali Se chama natureza E a natureza tem nome E você sabe qual o nome Que a natureza tem O homem O homem Seria Impossível Impossível fazer isso Mas quem colocou ali Aquela pedra Nada pra ele é possível E nós E nós Caminhamos Com você No simples nordeste Onde eu encontro a mancambira Não tem ser humano Não tem ser humano Que entre aqui Não tem Não tem ser humano Que consiga sair vivo Do lugar Do lugar desse Isso corta Que nem Gilete E nós Estamos indo Pra parte final Passando assim Que é o risco Que se corre Mas É muito gostoso O sol Muito quente Mas é Muito gostoso Fazer isso Complicado E difícil Mas Nada Como eu digo É impossível O impossível Não existe Vou dizer a você Porque Se o impossível Existisse Essa pedra Não estaria Aqui Se o impossível Existisse Essa pedra Não Estaria Aqui E muito menos Essa Mostrando a você Meu nordeste Um encanto Em um lugar Simples Onde poucos Pouquíssimos Dão valor Ou querem ver Uma natureza Linda dessa Uma coisa Linda dessa Mas nós Fazemos questão Porque É assim Que vivemos No meio Disso aqui No meio Disso aqui Sem fim No lugar desse Eu te pergunto O que eu quero mais O que tem a vida Para mim É levar Só Boas surpresas Só Bons momentos Porque Eu estou Na minha Reta final De agradecer A Deus Por mais Esse dia Maravilhoso Por mais Um prazer Que ele me deu Por isso Que eu nunca De agradecer Em minha lente Em minha imagem Como essa Mas ainda Vou Dividir com você Mais alguns momentos Porque É Uma das Coisas Mais lindas Que eu já fiz E que eu já gravei Em toda Minha vida Muito obrigado Por mais Esse vídeo Obrigado Deus Por tudo E principalmente Por uma Natureza Dessa Fiquem com Deus E até A próxima Se Deus Quiser Se Deus